É você! Você me tratou muito mal. Não, para, não quero que você... É verdade. Esse é o fino mais abençoado. Uma banana? Que legal! Quando eu pego uma ameixa? Peguei uma ameixa. Meu braço. Quando eu vejo uma mulher para o perto? Que isso? Quando eu vejo alguém? Hoje em dia todo mundo está feliz, hein? Eu saí fora. Quando eu pego uma maçã na árvore? Quando eu pego uma... Esqueci, não tem como pegar a árvore. É verdade. Como que eu puxo meu dedo? Pô, cara, eu puxo meu dedo. Não é aquele negócio do peito, não, né? Não, não é aquele negócio do peito. Ah, tá. Fim.